As coisas que eu estou apresentando são de minha autoria, né? A partir do terceiro disco, eu passei a... Realmente, por conta de vazão mesmo, necessidade de registrar as canções, eu passei a gravar 100% autoral. O primeiro e o segundo disco, não. Eu tenho, sei lá, 12 faixas, mais ou menos, 8 de minha autoria e 4 coisas que eu pensava, assim, pra... Acho que era importante ao início do trabalho ter esse tipo de exercício, assim. Então, o primeiro disco tem quase um segundo, que é do Herbert Diviana, tem Boa Noite, do Djavan. O segundo disco tem o Cazuza, tem o Luno Santos, e tem essa música que estão falando, que é Por Nada e Por Ninguém, que não é minha, é de um cara chamado Edu Tedesco, lá de São Paulo, muito bom. Inclusive, o disco novo do Pedro Mariano, ele gravou Por Nada e Por Ninguém, e provavelmente as pessoas agora vão passar a ouvir essa música mais, porque eu nunca cantei essa música. Acho que eu nem gravaria hoje, assim, tudo bem, né? Mas, acho, os discos são o melhor que a gente faz na época, assim, eu vejo cada disco como uma foto antiga, né? Você pega a tua foto antiga, você olha e fala, nossa, que cabelinho que eu usava, que roupa aí... Mas era o que você achava maneiro na época, né? Então, é isso, e tem coisas que eu me identifico até hoje, assim, o primeiro disco, a ponta de um SBR, eu ouço, eu falo, nossa, que acerto, o arranjo de cordas do Beto, por sinal, o Lindor. É... É... É bonito, né, cara? É bonito, sim. Boa, Beto! Boa, tá grande. Então, vamos lá. É... Vamos em frente com... Vamos fazer essa aqui? Quase um segundo. Fabulosa Santa que pariu. Fabulosa Santa, não me montaram no show. É... Olha, e essa música aqui que a gente ainda não... A gente ainda não fez também. A presença é Katumbi. Vamos fazer? Fot signaling. Não é uma senhora. Fabulosa Santa. F climático.